É pessoal, eu comprei o leite, o gosto é bem amargo e meu filho não quis tomar, hoje foi um sacrifício. Então esse vídeo aqui acho que vai ajudar muitas mamães quando a criança rejeita a fórmula e o leite foi 90 reais, não dá pra jogar fora, ele precisa tomar o leite. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz pra poder fazer ele aceitar a fórmula e depois eu vou voltar pra Pitamil porque ficar nesse jogo de cintura não dá não. Só que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz no caso de emergência, quando você tem aquela fórmula, não tem como comprar outra e que deu certo com o meu bebê e que eu espero que dê certo com o de vocês também. Depois que acabar essa lata eu não tenho intenção de comprar outra dessa não. Nós compramos, foi um investimento alto pra poder ver se regulariza o intestino dele porque esse leite em Famil, ele é específico pra bebê que tem gases, que tem intestino preso, ele tem muitos probióticos, ele tem umas enzimas que facilita na digestão do bebê. É um leite muito bom, tanto é que ele é bem caro, ele é o dobro do preço do Apitamil Premium, mas ele tem um gosto muito forte. E o bebê de seis meses, quase sete, como eu vou fazer, ele já tem paladar. Aí agora eu fiz a janta dele, agora são quase oito horas, porque ele mamou muito pouco hoje, porque eu fiquei o dia todo pelejando, tentando fazer uma forma dele tomar esse leite, até que eu descobri, mas já era tarde. Já era quase quatro horas da tarde, ele mamou muito pouco no decorrer do dia. Então nós resolvemos fazer uma janta pra ele, que é só cenourinha, ele já tá cheio já, só cenourinha, temperado só com cebola e azeite. E ele comeu tudo, pra tentar compensar um pouco, né, que ele mamou muito mal. Vou organizar ele aqui e já mostro pra vocês. O que que eu fiz, pessoal? Como o leite, o gosto é muito, muito forte, muito forte mesmo. E ele já tem paladar, eu tô fazendo o seguinte, cada medida, né, corresponde a 30 ml de água. Eu coloquei 120 ml mais ou menos, 115, porque essa mamadeira não tem como medir a precisão, né, só mede até 100, então 115 mais ou menos. E 3 medidas, que corresponde a 90 ml. Coloquei menos, eu deveria colocar 4 medidas de leite, coloquei 3, pra ficar mais raro. Porque assim ele toma o leite e só dele ter tomado esse leite hoje, ele já fez cocô. O cocô saiu na consistência normal, não saiu diarreia e nem duro, igual vinha saindo. Então ele já fez cocô. Fez cocô de cor normal, que ele tava fazendo cocô de uma cor meio verde. E eu tinha pesquisado a respeito, né. E verde é quando a criança tá com intolerância ao leite, a fórmula pode ser infecção. Então hoje que ele tomou, ele já fez um cocô diferente. E eu vou ficar dando essa lata e vamos ver se ele acostuma com gosto. Então a dica que eu dou é essa aí, pessoal, faz o leite mais raro. Coloca mais água do que a medida, do que a fórmula. Pra criança ir acostumando com gosto. E conforme ela for acostumando, você vai colocando a quantidade padrão que vem escrito no rótulo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu já dei o remédio pra ele. Já dei o remédio pra ele. Esse aqui, ó. Eu dei, ele tá bem calminho. São quatro gotinhas, eu dou de manhã, por volta das nove horas. Ele acorda às seis horas, ele acorda bem sul. Eu dou mais ou menos três horas da tarde e dou agora. Agora são oito horas. E a hora que ele vai dormir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou adiantando vocês, né. Adiantando não, atualizando vocês sobre o remédio. O que que foi, meu amor? Jantou, né. Ele jantou, era sete horas, pessoal. Agora é oito. E eu vou colocar ele pra dormir. E agora eu volto pra me despedir. Tô aqui sentado, pessoal, pra arrotar. Eu não gosto de sentar, eu sou preguiça. Eu quero dormir. Não, não, não. Sentar pra arrotar. Não, não, não. Não adianta arrotar, arrotar. Porque ele arrota sentado. Ele vai fazer sete meses, mas até hoje eu coloco ele pra arrotar. Eu não deixo ele dormir sem arrotar, pessoal. Aí, ó o rotão. Que delícia. Vamos despedir do pessoal? Vamos falar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então, beijinho, beijinho. Boa noite. E espero que nós tenhamos uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Porque a noite passada foi muito boa. Primeira noite usando o remedinho já surgiu o efeito. Mas eu vou falar com vocês daqui uma semana. Vamos ver se hoje vai continuar. Mas a primeira vez que eu usei o remédio eu já gostei muito. Ele não acordou chorando de madrugada. Ele dormiu das sete horas até três horas da manhã. Acordou. Só coloquei o bico na boca dele aqui no berço. Falei, volta a dormir. Ele voltou a dormir. E depois acordou seis. Graças a Deus. Que hoje seja assim também. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.